O dança com a carência, em particular, o coração te leva pra outro lugar Onde é tema de comemorar, mas não tem hora pra voltar Vai virar sopem, vai acordar, acordar, acordar Vai virar sopem, vai acordar Vai virar sopem, vai acordar, acordar, acordar Vai virar sopem, vai acordar, 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 acordar Muda a TV Sou de bandido Manda suicida Manda suicida Manda paciência Controla o que você não controla Mas o controle era pra ser Descontrole é lá de descontrol Manda hunenta Teoria Manda Code